Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo, lindo Já contemplo Ele pela fé Ele é lindo, lindo Bendito varã que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será como a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os Seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança Sei que em tudo tens cuidado Como uma árvore que necessita de vida Eu necessito Tua vida em mim E quando as circunstâncias Se levantarem ao meu redor O vento forte soprar Pra me derrubar Buscarei forças em Ti Nunca estarei Só Confiarei Esperarei Sára-me Sára-me, Sára-me Sára-rei Quero dar Quero dar Muitos frutos Para o Senhor P adoro Sára-me Sim Lula E esse problema, para o Deus e nada Ele é o pai, fala para ele E esse problema, para o Deus e nada Ele é o pai, fala para ele Onde está doendo, onde está machucado Onde estão as feridas, fala para ele Onde está doendo, onde está machucado Onde está machucado Fala para ele Fala para ele Onde está doendo, onde está machucado Onde está doendo, onde está machucado Onde está doendo, onde está doendo Fala para ele Onde está doendo, onde está machucado Onde está doendo, onde está machucado Fala para ele Fala para ele Onde está doendo, onde está machucado Onde está doendo, onde está machucado Ele é o pai Ele é o pai A partir de agora A Rádio e TV Pão da Vida Apresenta O programa Fonte dos que Clamam Oração, adoração Louvores e a poderosa palavra de Deus Fonte dos que Clamam Um programa para edificar a sua vida espiritual Apresentação Pastora Jossanete E missionária Adriana Carina Sou Jesus e te faço campeão Se você quer A Rádio e TV Pão da Vida Ele não te quer imparar A melhor programação Se lhe dá A Rádio Pão da Vida Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa Passa, Sã Maria Passa, Senhor Senhor, como tu me pedes de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das água viva Senhor, como tu me pedes de viver Sendo tu um judeu Como que tu me pedes de viver Como que tu me falas também Como que tu me pedes de viver Que me das água viva Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clamam Que clamam Jesus é nossa fonte Aleluia Declare nessa tarde que Ele é a sua fonte de vida Glória a Deus Jesus passa pela minha casa Você quer que Jesus passe aonde você precisa que Jesus me transforme Fala pra Ele Glória É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Ai Jesus da minha casa Faz aqui ó Declara pra Ele nessa tarde Senhor como Tu me pede que bebeu Sabaritana e tudo meu Jesus eu que ninguém vê Ela queria saciar a sede do fogo Mas Jesus tinha uma água que jorrava para a vida eterna Senhor Senhor Jesus Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Jesus tem um oceano pra você mergulhar nessa tarde Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clamam Que clamam Aleluia Eita que saudade Saudade Glorificado e exaltado Saudade dessa tarde Que essa presença que está aqui transborda Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Aleluia Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clamam Que clamam Aleluia Glórias a Deus O que é Deus seja o teu nome Aleluia Jesus Glórias, 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 glórias a Deus Sejam bem-vindos em nome de Jesus A Pai do Senhor Família Pão da Vida Nós estamos aqui, olha, alegre Que saudade Quantas terças-feiras? Duas terças-feiras Duas? A última que a gente não fez, né minha filha? Três Porque estava todo mundo aqui, olha Acelerado, se arrumando pra ir Pra Jerusalém A Terra Santa A Terra onde Deus fez milagre Vai continuar fazendo E nessa tarde hoje Nós vamos ter milagre Acontecido em Jerusalém Aleluia Quer ser um milagre? Então beba dessa fonte Clame, segure A Paz do Senhor Povo de Deus A Paz do Senhor Missionária A Paz do Senhor Minha pastora A senhora está ainda mais linda Depois que voltou do Israel Maravilhada Maravilhada, assim ainda Anestesiada ainda Com a ressaca da viagem Mais uma viagem maravilhosa Que eu profetizo em nome de Jesus A você que deseja Pisar essa Terra Santa Continue crendo Continue tendo fé Que você vai chegar lá E vai contar E sentir as maravilhas Desse Deus maravilhoso Não é verdade, missionária? Verdade, minha pastora Olhe Tome posse Porque são palavras Proferidas De uma mulher Ungida de Deus Aleluia Nós somos Então palavras de mulher Separada E ungida de Deus Tem força E tem poder Se você crer Que está aí Nessas palavras Proféticas Que saíram Da boca da serva Do Senhor Você vai receber Porque o que você Precisa para receber Os milagres de Deus É só você crer Então quando você diz Eu creio Ai lá no céu Aleluia Os sinos indo Amém Aleluia Aleluia Faz acontecer Aquilo que para mim Que era um dia Os meus olhos impossíveis Se tornou realidade A pastora também Teve a oportunidade De estar naquele lugar Pela segunda vez Pela segunda vez E foi diferente Foi ainda mais gostoso O primeiro foi o segundo As pessoas dizem assim Não, qual a graça De pisar Às vezes É a mesma coisa De você estar comendo a palavra Cada vez que você Cabe Cada vez que você deve Você é renovada Então é maravilhoso E com fé em Deus Se a vontade do Senhor Nós estaremos lá Pela terceira vez Em nome de Jesus Eu deixo aqui Desde já Profetizo Que eu repito Mais uma vez Você deseja ir Então continue desejando Clamando Bebendo dessa foto E crendo que Deus Vai levar você lá É verdade? É verdade minha pastora Eu estou maravilhada Eu creio Eu creio Eu creio E antes de mais nada Pessoal está chegando aí Você vá compartilhando Vai fazendo o livro de Jesus Porque hoje é o dia Do seu milagre Hoje é o dia Onde pessoa Que esteve conosco Em Jerusalém Na terra santa Recebeu o milagre lá Como a missionária Você contou no programa De Jesus Ainda não deu tempo Milagres aconteceram Enquanto nós estávamos lá Enquanto nós estávamos lá Deus estava operando aqui Nas nossas famílias Quando então Quando a gente está buscando o Senhor Quando a gente está nessa fonte Inesgotável Nessa fonte que não para Ela jorra E você bebe Você come E crê Você pode ter certeza Que o milagre acontece É verdade E os nossos milagres Foram conduzidos Trazidos Para contemplar aqui Foram feitos lá Nós lá adorando Contemplando A terra santa E Deus operando Aqui na nossa cidade Foi lindo Na sua cidade Na sua vida Se ele fez na minha Fez da missionária Ele faz também na sua Verdade Basta crer Basta continuar crendo Bebendo dessa fonte E crendo que o nosso Deus É o único O único Que vai levar A nova Jerusalém Aleluia Amém 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 Glória a Deus Vamos orar né pastora Vamos sim Antes de orar Eu quero compartilhar aqui Um salmo assim Maravilhoso Onde o justo Florescerá Só apenas dois versículos Que o que Esse salmo Fala de transformação Da alma missionária Aleluia Conquistando Dominando A sua vontade Quer dizer o que Você tirando A sua vontade Deixando Deus entrar Transformando Que pra você Que pra você Receber bênção Você tem que Primeiramente Esvaziar Pedir a Deus Que entre Com providência Na sua vida Na sua alma E deixar Deus florescer Dentro de você Aleluia Vindo de dentro Pra fora Essa certeza Que só Ele nos dá Esse refrigério Essa cura Esse toque Esse sobrenatural E aonde a gente está A presença de Deus É notória Se você busca E você crê Aleluia Então Deus está aqui Tá Mas você já pensou Você pisar na terra santa Você andar Onde a gente andou O cinho de Jacó Lugares assim Que Qual o ponto Que mais marcou No muro das lamentações Você vê assim Eu vou deixar assim Você recebeu O seu milagre Nós recebemos lá Mas você Através Da minha vida Da vida missionária Da vida do testemunho Que a irmã Que vai contar aqui Que vocês vão ver Uma bênção Foram mistérios lá Sobrenatural Lá E a Adriana A Adriana Foi a mais Contemplada Uma das mais Contempladas Em Jerusalém A Thais Pedida em casamento Isso Esse Deus Ele é tremendo Ele vai continuar fazendo Ele fez E fará Na minha vida E na sua vida Então hoje é dia De você receber O seu milagre Eu não sei qual milagre Que você está pedindo A Deus Mas eu quero dizer Se Ele prometeu Ele vai fazer Ele vai cumprir E se você deseja Ir à Terra Santa Continue crendo Confiando Que você vai chegar E vai glorificar O nome do Senhor Jesus Aleluia Amém? Amém A nossa vida A nossa vida é assim A nossa vontade Tem que ser Assim ó Rompendo Pra aceitar A vontade Do Senhor E pra aceitar A vontade Do Senhor É maravilhoso Ele cumpre Ele faz Ele vai continuar Fazendo Você faz Você pode Mas o nosso Deus Ele faz E parar Florescer Dentro de você O desejo De pisar Naquele lugar O desejo De você Sentir Forte Porque chegar Na Terra Santa É você pedir É novo Transformação E teve um momento Ali missionária Antes eu quero compartilhar Que eu dizia assim Que nem eu conversei Com a missionária Deus dava aquela passagem O que eu quero dizer com isso Aquela passagem Quando Moisés Quando ele disse Pra Moisés Tá lá em Exo Eu não me engano 33 Exo 32 32 se eu não me engano 32, 33 Quando ele disse Que vai destruir Tudo e todos Exo do 33 Aí Moisés Diz o que Senhor Já pensou Aqui o salmo Florescerá o justo Seu que vão pensar Senhor Porque o Senhor Tirou do Egito E levar E levar todos Mas Deus ainda fez Tirou alguns Mas Moisés Teve a ousadia Ficou na brecha Por aquele povo Não é não A ousadia De chegar pro Senhor E contestar O que o Senhor Ia fazer É verdade O Senhor vai fazer O que o povo Vão dizer Então se o Senhor Vai fazer Também me tira É muita ousadia Não é não Adriana É pastor É forte demais O que eu quero dizer Com isso Que Deus bradava Dentro do meu coração Deus é quem sabe Mas se você Quer entrar na brecha Você quer lutar Pelo seu irmão Por alguém Que é de querido Então Deus faz Por amor Por amor A você Enquanto nós Estávamos lá Deus estava operando Deus faz Além do que pedimos Deus deu vida nova Então é o Deus que fez E fará e vai continuar fazendo Até a volta dele Então se você botou Seu sonho no fundo da gaveta Ou desistiu Deus não desistiu De você Aleluia Então continue crendo Crendo que Deus vai cumprir A necessidade De você buscar Como diz o louvor É necessário Deixar Deus entrar É necessário Aleluia Glória a Deus É necessário Ser transformado É necessário Tirar aquilo Que nos afasta Da presença de Deus Aleluia É o nosso eu Glória a Deus Então quero compartilhar Só com alguns versículos Do Salmo 2 92 Perdão Bom é render graças Ao Senhor E cantar louvores Ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã A tua bendidade A noite E a tua fidelidade Sobre um instrumento De dez cordas E sobre o saltério Ao som solene Da arpa Aleluia Já pensou Adiana Você adorar Bem dizer Que nem fizemos lá Naquela terra santa Aí quer dizer Que a gente só está lá Não Mas você já pensou Você caminhar Aos passos de Jesus Verdade Caminhar aos passos de Jesus É o que Adriana? É o amor Ver Você passar por ali Ver o sofrimento Aleluia Ver o que Deus fez Para que eu E você Estivéssemos aqui hoje Verdade Contemplando Quantos livramentos Quantas coisas Deus já fez Nessa tarde Nesse dia Nessa tarde Vai fazer Nessa noite Sobre a minha vida E sobre a tua vida Muitas Já parou Para pensar Vamos ser bem sinceros Hoje Deus Faz assim Vamos ser bem sinceros Com toda a sinceridade Da nossa alma Já parou Para pensar O que Deus fez Por você O que Deus fez Por mim Se nós Eram capazes De fazer É isso Então Acho linda Essa passagem Porque A ousadia Quem é você? Para pedir algo Alguma coisa Porque eu fiz Por esse povo E vocês seres Se corromperem Idolatrar Outruídos Então Quem somos nós Diante de Deus? Nada Mas a tua misericórdia E o teu amor É infinito Ele não acaba Ele não para Aleluia Porque o que ele quer De mim De você É que nós Venhamos contemplar E buscar a vida Para o reino dele Aleluia Através da minha vida E da sua vida Você venha Glorificar E engrandecer Bem dizer Porque tudo é Para a glória dele Aleluia Ele é o pai do justo Ele é o pai do injusto Ele é o pai daqueles Que ele colocou no mundo Porque tudo que há No céu e na terra Foi ele que colocou Ele é o dono Não é verdade? Verdade E mais além de nada Vamos orar Compartilhe esse momento Compartilhe Porque nesse momento Você pode estar compartilhando Para uma pessoa Que queira desistir da vida Queira se entregar Esteja no quarto depressivo Esteja querendo dizer Não, não aguento mais Queira desistir de algo Desistir da sua família Do seu trabalho Do seu irmão Seja qual for Mas o nosso Deus Que é grande e soberano Pode usar eu e você Para ganhar uma alma Aleluia Para salvar uma vida Para mostrar a grandeza Desse pai maravilhoso E em concordância Com essa missionária Essa missionária Que foi privilegiada De levar ela e o esposo A Nova Jerusalém Com o testemunho Que eu não sei Se já colocaram, né? Que nós Tudo que passava assim Foram jogando No canal Do pastor E o testemunho Dessa mulher Para muitos É coisa para Deus Era impossível Verdade Mas para Deus Nada é impossível Era impossível Para Deus Nada Sabe como é nada É impossível Quem decreta É aquele Que é o dono De todas as coisas Aleluia Da minha vida E da sua vida Da minha vida E da sua família Dos seus entes queridos Então não desista Porque é necessário Continuar Bebendo dessa fonte Comendo desse pão E credo Que diga assim Eu decreto mais uma vez Eu vou pisar Na terra santa Receba essas palavras Receba fortemente Porque Deus Ele é fiel Para cumprir Como diz a minha cunhada E muito diz Terra santa Não é para quem tem dinheiro Porque quem tem dinheiro Não quer Quem tem dinheiro Não quer usufruir Dessas maravilhas E saber que daqui Nada vamos levar Mas ainda tem aqueles Que guardam Achando que um dia Vai levar Ou que não vai mudar Verdade Porque do pó Viemos Do pó Voltaremos E daqui Nada temos Mas Deus Vai deixar você Usufruir Mas com uma certeza Que daqui Você não vai levar É verdade Amém? Amém Vamos orar missionária Vamos orar sim O salmo que a pastora Leu o quadro Diz assim Porque tu senhor Me alegraste Com teus feitos Exultarei Nas obras Das tuas mãos Vamos adorar Para esse Deus Que só ele Pode fazer Coisas grandiosas Na minha E nas nossas vidas É verdade E eu quero Daqui ó A você que está Do outro lado Nesse momento Onde você estiver Pare e ore conosco Se entregue Verdadeiramente Porque Verdadeiramente Que é necessário Não tem como Adriana Você querer A bênção Sem buscar o abençoador É verdade Porque há momentos Nas nossas vidas Que temos que ter Essa conversa Com o senhor Não sei Sabe Você não sabe Pedir para orar Por você Verdade Então conversar Com Deus Não importa Porque o que Deus Quer de mim De você Você acha Que Deus Quer as nossas habilidades Você acha Que Deus Necessita Da nossa habilidade Você acha Que Deus Quer Que nós Sejamos Só humildes Deus nós Quer De corpo e alma Aleluia E espírito É verdade Você acha Que Deus Se agrada Só da humildade Não Tem que ter Corpo e alma Verdadeira Sinceridade Fidelidade E a principal coisa É crer E se você crer Você tem fé E que adianta Você ter humildade Mas não acreditar Que o nosso Deus É capaz De transformar De curar De fazer O que eu e você Não podemos Não adianta nada Então Deus Não precisa De mim Nem de você E só Tão somente Ele quer Que reconhecermos Que ele é o nosso Pai O nosso Criador Amém E vamos orar Oremos Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós queremos Tributar Nesta tarde A ti A honra A glória O louvor A adoração Porque reconhecemos Que só o Senhor É Deus No céu E na terra Obrigada Jesus querido Por teus feitos Tão grandiosos Obrigada Jesus Porque só tu Operas Milagres E maravilhas Sem fim Obrigada Jesus Por tudo Que o Senhor Tem feito Nas nossas vidas Obrigada Meu Deus Porque o ministério Pão da vida Nasceu do teu coração Para alcançar Tantas vidas Para trazer Transformação A tantas vidas Para trazer Libertação A tantas vidas Para ensinar O caminho Para ensinar A palavra Para ensinar O teu amor Obrigado Jesus Por este ministério Obrigado Pela vida Dos nossos pastores Meu Pai Desse homem E dessa mulher Que o Senhor Levantou E separou Para estar A frente Desta grande Obra A eles O Senhor Tem confiado Um grande Rebanho Porque tu Sabes O que está No coração Dos teus Filhos Tu conheces O amor Que eles Têm Pelas Almas Tu conheces O amor Que eles Têm Para com a tua Obra Obrigada Jesus Porque o Senhor Tem honrado Os teus Filhos Na terra Pai E que as portas E as comportas Do céu Continuem sendo Aberta E que as tuas Bênçãos Continuem sendo Derramadas De formas Abundantes Sobre este Ministério E a vida Dos teus Filhos E de todos Aqueles Que tem amado E que fazem parte Pai Abençoa Nesta tarde Cada vida Que conosco O Senhor Adora o teu nome Traz resposta As orações Dos teus Filhos E de tuas Filhas Que nesse Momento Meu Pai Param Para buscar A tua Face Meu Pai Visita Nesta tarde Aqueles Que estão Dizendo Assim Senhor Eu já estou Com pouca Força Pai Tu és Aquele Que da Força Alcançado Pai Visita Os corações Aflitos Visita A alma Amargurada Aflita Abatida Desesperançada Mas visita Também O enfermo Deus Deus Tu és O Deus Que tem a cura Para as feridas Do corpo Da mente E da alma Tu és Médico Tu és Senhor Sobre excelência E nós pedimos Nesta tarde Porque sabemos Meu Deus Querido Que para Tirada É impossível Nós te pedimos Nesta tarde Porque sabemos Que estamos Diante De um Deus Que ama Diante De um Deus Que cuida Diante De um Deus Que apacenta Diante De um Deus Que é longânimo Que é rico Em bondade E misericórdia Pai Nesta tarde Atende A voz A oração O clamor Para que Teus filhos Senhor Jesus Venham cantar Como está Na Tua palavra Que foi lida Nesta tarde Para que O Teu povo Venha cantar Exultar Os Teus feitos Maravilhosos E grandiosos Porque Tu és Um Deus Grande E Tu operas Ainda Coisas Grandes Tu és O Deus Que ainda Opera Milagres E maravilhas Que não se podem Contar Que nessa tarde Pai Vidas Possam ser Mudadas Tocadas Libertas Curadas Saradas Renovadas Salvas Pelo poder Da Tua palavra Porque Aonde A Tua palavra Chega A mudança Aonde A Tua palavra Chega A transformação Porque Ninguém Escuta A Tua voz Senhor E é o mesmo Quem Escuta A Tua voz Senhor Tem a vida E o coração Tocados Então que nessa tarde A Tua palavra Ela vá com ímpeto Senhor Jesus Trazendo mudança Trazendo vida Trazendo esperança Ressuscitando Os sonhos Que outrora Foram enterrados Aleluia Glória 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 Desenterra Sonhos Nessa tarde Que o Teu povo Volte a sonhar Que o Teu povo Volte a gerar Que a esperança Seja renovada Que o Teu povo Nessa tarde Sinta Essa graça Essa presença Que está sendo Derramada De forma Senhor Transbordante Aqui nesta tarde Que os Teus filhos Sintam aí também Porque o Senhor Está aqui Ali Além Derramando Transbordando Na vida De filhos E filhas Nesta tarde Pai Ser conosco Porque sem Ti Nada podemos fazer E obrigada Porque foi o Senhor Quem nos escolheu E nos elegeu Obrigada Pai Nós somos pequenos Mas Tu és grande E que o Senhor Cresça Pai Que o Senhor Cresça Senhor Porque a honra A glória E o louvor É Teu Nós devolvemos E entregamos a Ti O nosso louvor E declaramos Que Te amamos Deus Das nossas vidas Obrigada por tudo Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória Eita Deus Poderoso Vamos adorar Esse Deus E vai compartilhando Esse Deus lindo Vai fazendo Teu mover Meu Pai Glória Esse Deus lindo Vai visitando cada um Aqueles que estão Nesse momento Trancados no quarto Trancando os seus sonhos Visita Jesus Nessa tarde Mas que o Senhor Faça morada Vá tocando E que eles Sintam Pai A Tua mão Potentosa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos adorar Vamos adorar Esse Deus lindo Vamos adorar Esse Deus Dizendo Que Ele é grande Que Ele é soberano É isso aí o ex Pastor Esse de baixo Sim Você é escolhido Você é uma escolhida Você é escolhida Quem escolheu foi Deus Quem te escolheu foi Deus Ele não erra Quem te levantou foi Deus Deus não erra nas suas escadas Não, 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 não Aleluia Vamos adorar Enquanto isso Vai compartilhando Deus nos escolheu Aleluia Você diz nada Rádio 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 Bom da vida Assim Desperado Vida forte Pra Deus te socorrer Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que esse seria meu fim Mas o Senhor O céu me olhou Disse assim Eu te escolhi Eu te escolhi É filho amado Você foi comprado Com sangue e carmesim Eu te escolhi Para vencer Pra conquistar Para fazer Minha vontade O meu querer Uma glória Estarei Com você Você diz nada Nada certo Nada certo Pra você Desesperado Grita forte Pra Deus te socorrer Muitos já se esquecer E se esqueceram de mim Minha vontade E de quatro horas estarei Filho, eu te amo Te deixo só Eu tenho que olhar para o meu amanhã Pra que te ensinar, pra te proteger E de quatro horas estarei Com você Gente, gente, gente A missionária Adriana Não chorou como gente não Ainda estou chorando Eita, eu acho que foi a mais privilegiada lá Jesus do céu Com milagres Com renovo Acompanhada com o amado dela Eu digo que ele é mais que ele que ela Meu xerri Xerri da Adriana Carina Xerri da Adriana Carina Xerri da irmãzinha Olha, eu não vou citar o nome dessa caravana abençoada Né, Aninha? Coisa linda Oi, todos que tiveram E se sinta assim, tocada, abraçada Estamos morrendo de saudade Eu quero agradecer a Deus Pela vida de cada um Que fizeram parte Dessa caravana Que no começo foi Mas é assim, não havia pra terra santa, né? Mas e olha A comunhão do Espírito O amor Eu tenho certeza, Aninha Que você não viajou Pai Israel com uma caravana Tão abençoada como essa Tenho certeza que não Né, Aninha? Então eu quero falar aqui Da segunda caravana Isso Nessa caravana assim Tanto testemunho O pastor colocando No culto do lar Foi pessoas assim Que saíram assim Encantadas Enquantadas Porque andar nos passos de Jesus Não tem coisa melhor Andar nos passos de Jesus É o quê? Andar nos passos de Jesus É saber O que Deus passou Por eu e você Estar aqui Jamais Você Seria capaz de passar Por tudo aquilo, Adriana? Não Você pisar na terra Quando Jesus foi Foi chicoteado Foi cuspido Foi caluniado Você pisar Chegar perto E se ajoelhar No porcinho Meu Deus No porcinho Eita Aninha teve um momento lá Maravilhoso, viu? Extraordinário Então, se você deseja Não é pra quem tem dinheiro Mas se você deseja Tenha fé As nossas moderadoras aí Já coloque O telefone E aí o contato Da nossa Até lá É tudo Da nossa amada Minha mana Que todo mundo confunde Mas parece mesmo, né? Parece muito Parece demais Da minha mana aí Pra você entrar em contato Eu também pareço Vem, paixão É uma senhora Aninha, olha aí Ninguém confundiu Adriana com Jossanelli Paixão, eu pareço Com a senhora também Mas confundiu com Aninha Ei Aninha, a gente deixa Aninha, que é uma negra também Mas você que deseja Tá aí As moderadoras Coloquem o contato Nós vamos estar de novo Em nome de Jesus Olha aí, já colocou Já colocou Nossas bênçãos Olha aí, é de Neide, ó É de Neide Linda e maravilha Que mulher linda De São Paulo Menina, o sobrenatural, né não? Eu estou morrendo de saudade Vocês não sabem Aí o pastor estava contando O pastor acordou de madrugada Achando que estava em Jerusalém Pensando que estava em Jerusalém Mas a sensação é gostosa E eu desejo Para cada um que deseja estar Então continue crendo Porque Deus realiza sonho Então continue sonhando Que Deus vai realizar Então na próxima caravana Será em 2023 Com o pastor Chico Chagas E missionária Aparecida Vai ser assim Coisa tremenda Com a minha missionária Com a minha amada cunhada Eu vou de novo, pastor A Diana diz que vai Se Deus permite, vai, né? E se você deseja Já começa desde já Vamos morar Porque em nome de Jesus Eu vou estar lá Em nome de Jesus Por falta de desejo É verdade Então, minha filha Se você fez de outra vez Então você muda agora Seu segredo Você já depois É verdade Para todo mundo Então Deus escuta a oração Escuta Então comece aí A se preparar Para a nossa próxima caravana Mas antes Dessa caravana Está aí Você que também Tem aí o encontro de casais, né? Segundo encontro Que vai ser em Foz do Iguaçu também Entre contato Essa mulher É assim Abençoada por Deus Essa mulher não existe não, viu? Essa mulher tem o coração Da pão da vida Pão da vida Assim, assim, ó Que deseja Fazer, assim Realizar o sonho De todo mundo Ela faz de todo jeito Para levar você Aos seus sonhos Então Converse desde já Com a Atalaiatú Com a nossa Irmã Aninha Essa minha mana E você realizará O seu sonho E se depender dela Você vai já estar lá Você vai Né, Adriana? Verdade Ela faz de tudo Mas não é ela não É Deus que toca É Deus que faz Esse toque especial É esse Deus Que faz a nossa transformação Mas pra essa transformação Acontecer Nós temos que beber Verdade Que buscar, né, pastora? E nós gotava-se Essa fonte de amor Buscar sempre A essência desse amor Verdadeiro Que é Andar nos passos de Jesus E andar nos passos de Jesus É o amor É o milagre É a multiplicação É o refrigério É tudo É tudo em nossas vidas Sem Ele Nada seremos E nada Não chega a lugar A nenhum Você nem faz Nem chega a lugar A nenhum Se você não colocar Deus a frente Mas sem longas conversas Vamos começar Com os nossos milagres Né, Luciana? Vamos sim A você, ó A caravana Dessa que nós somos Que chegamos Que ainda estamos Com uma ressaca Mas uma ressaca gostosa Uma ressaca maravilhosa Há um cheiro Um abraço bem apertado Que Deus tenha realizado Que você ainda Teria se regurgizada Porque nós já estamos assim Vamos falar no popular, né, Lu? Abestalhada Assim com Com o que Deus fez Nas nossas vidas E nós estamos aqui Com a nossa amada Paga, Jesus Paga, Jesus Já está indo Ela já quer ir para Jerusalém De novo Estou nervosa Aninha, ela já quer ir Já quero ir, Jesus Espere nós Espere Ei, Luciana, vai só não, viu? Puxa aqui, ó Segura aqui Puxa aqui, vá Puxa aí, vá Isso, Jesus Pronto, chegou Essa cadeira é perigosa, viu? É sim Nós estamos aqui Com essa amada Filha amada do Senhor Que vai contar O que Deus fez Na vida dela Em Jerusalém No começo da ida E no começo Que ele foi lá, né? Então, a Pai do Senhor Amém Nossa amada Luciana Amados Com muita alegria e honra De estar aqui Porque o Senhor Ele, né? Quando ele quer fazer algo Na nossa vida Ele não pede a permissão Para ninguém, não é verdade? Então, eu estou aqui Por permissão dele Que ele quem deu ordem Que ele quem faz Irmãos E antes mesmo De que venha acontecer Algo que está na nossa vida Ele já fala conosco Porque ele não Então, o servo do Senhor Ele diz que quando ele vai fazer Ele avisa Pastor Ele não pega a gente De surpresa, né? Ele nos surpreende Na verdade A gente não sabe o que é Mas ele sempre nos está Mostrando o que vai acontecer E quando, né? Que desde 2018, né? Que lá, lá atrás, né? Que eu estou aqui Olha eu aqui, né? Novamente No pão da vida Dando um testemunho Porque, assim Deus Ele quando Verdadeiramente Ele quer algo Com a nossa vida Adriana Samaiçara Que apagou aqui É Pode continuar? Pode, sim Que ele quando tem algo Pessoas que ele tira Das nossas vidas Quando Quando é pra afastar Ele afasta Mas quando é pra juntar Ele por Por um momento Ele tira E depois ele traz novamente Porque as coisas de Deus É mistério Né? E tudo Do Senhor Ele tem um propósito Aleluia Eu sei que tem um propósito De eu estar aqui hoje Porque eu creio Que tem pessoas aí Que precisam do milagre Pessoas que estão precisando Um milagre Se você recebeu Porque quando eu fui pela primeira vez Quando eu cheguei Eu disse Foi E a pastora Profetizou assim Eu senti na minha casa Que quando ela me mandou Aquela foto lá de Israel Eu senti E na mesma hora Ela disse Você vai colocar os pés Neste lugar Aleluia Aleluia E o tempo é do Senhor Eu tomei posse Irmão Daquela palavra Aquela palavra Foi uma palavra profética Como ela estava profetizando Aqui para as pessoas Creia Receba Porque Deus Ele quer um coração Que creia nele Aqueles que se aproximam dele Que creia nele Ele não quer também Pessoas que só querem ele Pela bênção Não Mas pelo que ele é Né pastora O que ele fez O que ele deu Ele deu O melhor Foi o filho dele Para morrer por mim E por você Então Ele só tem o melhor Para nos dar E ali irmãos Eu precisava De um milagre Aleluia Mas naquela época Irmãos Eu não Necessitava Como eu necessitei Esse ano Fazia três anos Que eu estava Com uma mulher Do fluxo de sangue Já tinha gastado Já tinha ido Para a médica Já tinha feito O que A medicina Já tinha feito De tudo Eu fui para o melhor Hospital de São Paulo Porque Deus Ele faz Ele deixa Que o homem Toque na gente Aleluia Mas quando ele quer Fazer o milagre Irmão Ele faz Onde ele quer E ele me levou Foi ele que me levou O próprio Deus Para Israel E ali ele Fez uma cura Nos meus pés Onde eu não podia Caminhar Onde eu não podia Andar Na verdade Passei muito tempo Sem poder trabalhar Sem poder Fazer a obra do Senhor Andando a pé Eu ia chorando Gemendo Mas eu disse Senhor Eu sei que vai chegar A minha hora Irmãozinho Para a honra e glória Do Senhor Aqui no Salmo 126 Diz assim Que Aquele povo que voltaram De Sião Que estava cativa ali Eles ficaram como os que sonham E ali eu estava Naquela terra Como os que sonham Eu chorava Porque eu dizia Senhor Eu estou aqui Eu não mereço Eu sou Eu sou pequena Eu sou falha Pecadora Mas o Senhor Ele teve misericórdia Aleluia Irmão E eu saí determinada Ali Para ir para essa viagem Eu disse Eu vou Aleluia Quando Eu já fui Rir até já de mim Porque quando eu dizia assim Eu vou Para Israel Agora irmãos Como Mas quem faz é o Senhor Quando ele quer Ele abre porta Ele usa quem ele quer Ele Ele quebra protocolo Ele faz da maneira que ele quer Então Eu entreguei Eu disse Senhor Se for da tua vontade Eu estou ali Eu sei que o Senhor vai fazer O Senhor vai prover Todas as coisas E ali quando eu liguei Para a Aninha Aninha Te amo Minha amada Que você também Dá muita força Para aquele que sonha Sonha em ir Porque foi um sonho Que o Senhor realizou Do meu coração E ele sabe que De mim Eu não acreditava Eu Né Nós somos Falho E a gente A gente olha Para nossas condições E diz Não Eu nunca vou ali Mas o Senhor Ele preparou tudo O tempo certo Porque eu necessitava Daquele milagre Lá naquela terra Porque o nome dele Tem que ser glorificado Aleluia E meus pés Aqui para a glória E honra do Senhor Que tem pessoas lá Que testemunharam O antes e o depois E hoje eu estou Cada dia melhor Estou Meu celular Estou Meu celular está ali Que eu creio Sabe Que quem estiver Precisando de uma cura Quem tem a determinação Creia que o Senhor faz Eu determinei Se tão somente Como aquela mulher Do flúrgula Eu coloco meus pés Eu coloco meus pés Naquele lugar O Senhor vai curar Os meus pés Irmãos Mas é com fé Crendo Sem duvidar No seu coração Creia Porque o Senhor Ele faz Ele nos ama Ele sabe que Nós precisamos Você imagina um pé Que você não consegue andar Você se imagina Uma pessoa Que tinha uma enfermidade Que impedia de você andar E você não E você Francisca sabe Dizendo Todos nós Vamos marchando Para Israel Creio Receba isso Não Irmã está aqui Na frente E assim E eu creio assim Que o Senhor Ele Ele proveu Para que o nome dele Fosse glorificado Na minha vida E que a minha família Que meus A minha parentela Aquelas pessoas Mais próximas de mim Entendessem Né Que se o Senhor Ele Quando ele Faz uma promessa Na nossa vida Ele diz assim Agindo eu Quem vai impedir Na sua vida Ninguém pode impedir O que ele tem Na minha e na sua vida Que seja através De uma enfermidade Que seja através De uma luta Que seja através De uma falta de emprego Mas ele vai fazer Porque ele é Deus E ele sabe como Tocar em cada um Dos seus filhos Ele conhece o vaso O vaso é dele Ele disse mesmo Que o vaso esteja Quebrado Mas ele não joga fora Ele faz outro vaso novo E assim ele fez Na minha vida E que vai continuar Fazendo Porque Nós somos Nós somos Somos Ele trata Todos os dias Nós estamos Sendo tratados Cada dia E assim A igreja Eu digo que é um hospital Que nós estamos ali Para ser curado É verdade Cada um com sua Enfermidade Cada um Vai procurar o pronto-socorro Que é lá que é Jesus E ele é médico Por excelência Ele sabe onde está Precisando de ser curado Onde está precisando Onde está Onde está a sua dor É verdade E muitas vezes Ele primeiramente Ele cura aqui dentro Nossa alma Do nosso coração O nosso coração Precisa estar tratado Estar curado Aí ele diz Filha Você está curada Interiormente Mas eu vou curar O seu corpo O seu físico Para que você Glorifique o meu nome Porque o meu coração Está curado Para a honra e glória Do Senhor Ele primeiramente Curou o meu coração E o tempo é dele E ele só Ele pode dizer Qual é o tempo certo Para entregar a sua bênção Mas eu só digo uma coisa Não perca as esperanças Não perca a fé E a cada dia Busque Então somente Os pés do Senhor Jesus Porque não existe outro lugar A não ser os pés de Jesus Para você clamar Para você estar de pé Você precisa estar nos pés de Jesus Verdade De joelho E ele diz Porque aquelas pessoas Que ele escolhe Pastora As pessoas não têm escolha Se ele escolheu a senhora Como uma pastora De estar lá à frente Vocês não têm escolha Vocês têm que fazer O chamado do Senhor E não é só Ganhar almas para o Senhor É cuidar Que é o mais difícil Ganhar alma Falar de Jesus Mas cuidar Tem aquele cuidado Que eu vi Aquelas 60 pessoas ali Vocês ali dando Aquele suporte Junto com o Aninha E tudo E todo mundo Sendo abraçado Mesmo de longe Você ficar na sua cadeirinha Mas a gente sabia Que ali tinha um Moisés Para cuidar de nós Aleluia Porque o pastor Era assim Eu disse Jesus como é lindo Como o Senhor faz E ali ela cuidando Assim daquela família Tinha pessoas Que eu não conhecia Eu louvo e agradeço a Deus Pela vida delas Pessoas que me abraçaram Pessoas que eu Reencontrei Que a gente fazia muito tempo Fazia um ano E pouco que a gente não se via Então Deus Ele fez um conjunto Pastora De tudo Juntou meu milagre Juntou o desejo Do meu coração E reencontrar as pessoas Que verdadeiramente Gostam da gente Que a gente sabe Quando existe Uma sinceridade Quando existe amor E é isso assim Que eu quero deixar Para a igreja Que como aquela mulher A mulher do fluxo de sangue Ela não desistiu Ela saiu determinada Para receber Eu não sei se dá para ver Pastora Dá sim para colocar aqui Deixa eu colocar aqui Para ver Como ela estava Os pés dela Dá para ver Determinada para ver Como é Não dá para ver muito assim não Mas Vocês estão vendo aí Está escuro A foto Mas Quem viu Aqui é real Porque os pés dela Estavam todos cortados Todos cortados mesmo Quando eu entrei No mar morto Eu não conseguia ficar Aqui foi depois Foi depois Que Deus curte Olha aqui Os pés dela já Limpinho Todo sarado Para a honra Ela vai preparar uma foto Para a honra Do Senhor Para ver O que Deus fez Irmãos Eu vejo A palavra que eu quero dizer Que a gente vai dar valor Os pés da gente Porque as vezes A gente nem dá valor Irmãos Quando a gente é normal Quando a gente A gente anda normal Mas quando você é impedido Não por alguma enfermidade Como eu estava Hoje eu quis andar a pé Eu disse Mamãe eu vou Na casa da irmã Socorro Porque o Espírito Santo Me impulsionou Ir na casa dela Para orar por ela E ali irmã Eu fui a pé Eu disse Não irmã Eu queria a pé Eu estou com os pés curados Eu deixava de trabalhar De andar Mas eu estou curada Para a glória de Deus Aleluia E nós temos que crer Porque Se a gente não crer Se não fosse a pé Você tinha desistido Eu tinha desistido Eu disse Como é que pode Eu falando com a pessoa Como é que ela vai conseguir Para Israel Com aqueles pés Eu disse Vai Porque ela crê Que lá ela vai receber Irmão eu disse Eu vou mesmo Que seja com meus pés sangrando Mas eu vou E eu não aceito Pai Ficar dentro de um quarto Porque eu não vou suportar Andar naquelas ruas Que o Senhor colocou Porque Não é Um E ali em Natal E ali em Fortaleza Não é Israel Gente Eu disse Eu não aceito Eu ficar dentro de um quarto Senhor Porque eu não vou suportar Eu quero andar tudo Senhor Irmão eu andei tudo Eu não sentia nada Eu não me dizia Quando eu chegava Como pode Senhor Mas é assim Na alegria Eu dizia Eu creio Eu disse Senhor eu sou curada E assim fui Andando a cada lugar E o propósito Que eu fiz com o Senhor Foi que eu ia Mergulhar Dar os sete mergulhos No Rio Jordão Eu dei Aleluia Senhor E eu disse Senhor esse é aqui E olha que o Rio Jordão Estava cheio de pedra É E eu de pedra Escalço ali Jesus eu estou aqui Pai Tem de misericórdia em mim Senhor Porque eu preciso Desse milagre Então o milagre Só é importante Para quem recebe Porque pessoas que dizem Só isso Mas você não sabe O que eu passava Ninguém sabe Eu que sei E Deus sabia E ele chegou O dia da minha cura E eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Que hoje chegou Cura na sua casa Chegou Eu creio Jesus Na sua alma Principalmente E no seu E no seu físico O Senhor Nesta tarde Através desse Programa abençoado Que o Senhor Que o Senhor Venha curar Que o Senhor Venha libertar E quando a libertação Chega A gente sente A gente sente A paz A gente sente Levez Você tem uma convicção Que você foi curada E eu tenho assim A irmã Francisca falou assim Irmã Luciana Eu vejo você Lá no Pão da Vida Lá no rádio Pão da Vida Não sei o que Aleluia Deus faz assim Eu digo Eu creio Porque Deus Ele fala Primeiro conosco Só entende Não é Luciana Que nem eu digo Você que está Do outro lado Que está conosco Que vão assistir Posteriormente Você Tenha sensibilidade A se viver Sentir O que Deus faz Porque essa transformação Deus nos dá Mas para essa transformação Acontecer da nossa alma Tem que vir algo De dentro Para fora Como eu falei No pocinho de Jacó Tem que ter Uma renúncia Nós temos que Reaver As nossas emoções É necessário Você tirar o seu eu É necessário Você sair Do centro Da sua vontade É verdade Do seu querer Do seu querer Do seu querer Você poderia Muito bem Nós humanamente Não teríamos chegado lá É verdade Né Humanamente Como pessoas Digo Meu Deus Até eu teve um momento Que eu disse Meu Deus Como Luciana Vai chegar lá Meu Deus Com os pés Eu vi os pés dela Né Assim com Com a abertura Que teve um momento Que até ela estava em São Paulo Até os pés sangrando Ele disse Mas é pela fé É pela fé Que ela vai chegar lá E é pela fé Que ela vai ser curada Ela vai vir com a cura dela E a gente já sente assim Se Deus fizer Ele vai continuar sendo Deus Isso Com certeza Eu ia continuar Sendo a mesma Eu creio Mesmo que ele não fizesse Não fosse o tempo Eu creio Luciana Que tem pessoas Que foram ali buscar a cura Mas não veio curada Mas a gente vai indagar Vai perguntar por quê É porque não é o tempo É verdade Há um propósito Há um mover Ainda que Deus Que a gente não entende E nem tenta entender Nem tenta questionar Porque tu tem o seu tempo E eu creio No milagre Que Deus tinha pra ela Eu creio também Pastor A pessoa tem que Você que às vezes Engaveta os sonhos Às vezes Que quer desistir Não, não vou mais As pessoas entram em campanha Faz um propósito Não acontece E o que ele fez por mim E por você E o que continua fazendo Verdade Aleluia Enquanto nós estávamos lá Deus estava operando aqui É E antes E pastor E antes Mesmo da viagem Vocês sabem que levantou O inimigo se levantou De uma forma tremenda Na minha casa Teve o acidente Do meu filho E ali ele queria me parar E meus pés ficaram Cada vez mais pior Porque Irmão É emocional O pai disse Você está com a dermatite É emocional Eu preocupada com o meu filho Ansiosa com a viagem E os pés estavam Daquele jeito Mas o Senhor Ele é o Deus Que cura a ansiedade Que ele cura Ele cura o que ele quiser curar Né pastor Ele não tem história De dermatite emocional Não É crer que ele curou Eu creio que ele já fez Eu já saí de lá Com posse de vitória Crendo Pastor eu estou curada E andei irmãos Andei Andei muito E creio E você vai chegar lá E vai ver Andar em Jerusalém É tudo que você Você nem tem Não tem cansaço A gente não cansa Não tem fadiga A gente é prazer É sabe o que a minha Mananinha diz Olha A viagem a Israel Não é um turismo É não Quem for só pra lá Tirar foto É Não mas você vai buscar O espiritual Buscar da parte do Você vai buscar a sua transformação Buscar Você para e analisa É verdade Eu preciso tirar as minhas emoções Isso Eu preciso rever os meus sentimentos Verdade Né E quando Sabe Você que conhece um pouco E tem momentos na nossa vida Que nós somos humanas E que tem Que quando você deixa O seu eu O seu corpo Tomar conta de você Da sua alma É muito Num segundozinho Você sente a dor É A dor é diferente É verdade A dor é de raiva A dor é de ira Mas o que é causado isso As nossas emoções Mas quando você Pede ao Senhor Pra tirar as emoções Pra tirar o seu eu Pra tirar tudo E se entregar De corpo e alma Face a face E segurar E dizer Jesus Me segura Você suporta Você recebe a sua cura Você recebe o seu refrigério Você tem um renovo Tão grande Que só Teno É A gente não pode Né Luciana Seria tão bom Mas É como Deus A graça nos baixa Que é de graça Aleluia É verdade Mas não é todos Que querem Porque é É necessário Não É preciso A gente tirar As nossas emoções E receber um renovo Espiritual E ali Foi maravilhoso Teve cura Teve transformação Teve renovo Teve realizações De sonho Teve renovo De sonho Você Você só não sai Ali Se você não quiser E mesmo se Deus quiser Ele faz você sentir Porque ele tem o poder É verdade Pastor E assim Eu digo assim Que É Quando nós saímos Né Como nós saímos Nessa caravana Cada um com seu propósito Porque não adianta Você procurar Deus Ir numa igreja E buscar Do Senhor Sem propósito Eu fiz um propósito Com o Senhor Se eu Se ele abrisse Essa porta Que eu tinha algo Né Nas mãos do Senhor Era um propósito Eu ia Ia ser pra Pra mim fazer Essa viagem Pastor E eu achava Que não ia ser Com vocês Mas Deus Ele preparou Ele guardou O meu lugar Você foi a última passagem Foi a última passagem Eu só tinha aquela E eu disse Meu Deus E agora E Aninha já foi Diz Não é você que vai Eu vou botar seu nome Irmão Porque eu vou dizer Uma coisa Quando Deus Ele tem um propósito Ele Ele Veio pandemia Não é pastora Veio dois anos De pandemia Ficou uma vaga E foi pra mim E eu tinha que ir Com eles Agora o propósito É do Senhor Deus é Deus de mistério O mistério Do Senhor Ninguém tem Nós só vamos entender Depois O que ele está fazendo hoje O que ele está fazendo hoje Que eu estou aqui Neste lugar Porque eu estou morando Lá em São Paulo Mas encontrei com eles Lá Estou aqui Vim viver meu povo Né Quase que me mata O meu amor Do coração Que eu cheguei Sem avisar nada Porque Ei irmão Faça você e Deus Faça o segredo Faça o propósito Não precisa ninguém saber Nada da sua vida Faça o propósito Você e Deus É que vai dar certo É porque tem momentos Na vida que nós já passamos Que eu e você já passou Que chega um ponto Que a gente diz assim Porque eu estou só Mas a gente nunca está só Nunca Nunca Porque tem momentos Na sua vida Que é só você e eu E chega e chega Aleluia Pense como é doloroso Mas você aprende De um jeito Tão grande Que tudo que você faz Você não se incomoda mais Não se incomoda mais Não, pastora Com justiça Não se incomoda mais Com palavras Com palavras É verdade Não, nada Com alfintetada Não Você se prepara De um jeito Que tudo que você Vinha Vamos entregar a Deus Deus está vendo Né Então Tem momentos Na sua vida Que é necessário Você ficar só Mas você não está só Você está com a presença real Você está com a presença verdadeira Uma presença fiel Amigo Que ele passa a ser Para você tudo Ele substitui esposa Ele substitui Aleluia Ele substitui filhos Ele substitui alimento Ele substitui vestuário Ele substitui tudo na sua vida É onde verdadeiramente Você bata assim Você e diz Hoje eu não vivo mais Mas o meu Deus vive Aleluia Então Você precisa Nessa tarde O maior milagre Para mim Para você É reconhecer É reconhecer Que o nosso Deus Ele é justo E fiel Amigo É o Deus Que realiza sonhos É o Deus Que cura É o Deus Que paga É o Deus Que transforma É o Deus Que faz o impossível Para ver você bem Esse é o nosso Deus E ele não mudou E ele não mudou Ele não mudou Então você que quer desistir Da sua família Você quer desistir Do seu sonho Não desista Porque o nosso Deus Ele não desiste Ele luta Aleluia Ele levanta Ele levanta Ele faz Como o pastor diz Ninguém toca No filho dele Aleluia Ninguém toca Porque ele é o pai de todos O que ele quer fazer O que? A nossa caminhada A nossa fidelidade O reconhecer Que ele É o soberano Que ele é o dono De todas as coisas Que ele sabe O que ele tem Para mim E para você É verdade Às vezes você diz assim Não Por que com ela? Por que não comigo? Por que eu passo isso? Como? Você vai compartilhar Dessa grandeza Se você não passar por nada É verdade Né? É Eu sou um hambúrido Eu sou uma mãe Eu sou uma boa esposa Eu sou um bom amigo Eu sou tudo E por que? Por que? Porque ele quer Que o nome dele Seja glorificado É através da sua Da sua depressão É através da sua Enfermidade É através Seja de qual for Que o nome dele Vai ser glorificado É Muitos julgaram o Jó Né pastora? Achando que Jó Estava aí O livro todinho Culpa Jó Não Ele está pecando Ele está me pecar Está passando por isso Porque está Usar amigos Amigo Não sabe o que é o propósito É como hoje Amigo Entre aspas Amigo é Jesus É verdade Aquele que lhe sonda Aquele que lhe sonda Aquele que esquadrinha Aquele que tem o poder Para saber como você está Aquele que tem o poder De lhe perdoar Aleluia Então nessa tarde A cura recebida Aleluia E muito mais Ela tem testemunho Muito Muito É Deus que faz Se eu for contar O que o Senhor já fez comigo ali naquela cidade A gente chega Não conhece ninguém Mas Deus Aí chama de louca Essa mulher é doida Deixa tudo Vai embora Fui Mas Nenhum momento Sofri Nenhum momento Me senti sozinha Ele chegava Ele sempre tinha alguém Para colocar do meu lado Para dizer assim Eu vou sentar só Eu estou contigo Ele disse Você vai ter um casal Que vai cuidar de você Vai cuidar como É Como Aquela rainha A rainha Esther Eu disse Quem quer estar aqui Jesus O Senhor sabe E mãe Eu fui cuidada como uma rainha Na casa desses pastores Né E eu digo Meu Deus Como o Senhor faz E pessoas que nunca me viu Pastora Mas eles foram lá Porque Deus mandou Ele disse Eu vim só conhecer você Porque Deus não nos deixa Confundidos Ele disse Vai vir um casal Para lhe conhecer Eles vão dizer assim 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 Foi do mesmo dia Ele disse Vim aqui só conhecer a senhora E eu disse Meu Deus E me levaram para a casa deles E me cuidaram de mim Como eu fosse Sabe Sabe Uma rainha mesmo Eu ficava olhando assim Eu disse Senhor Como pode As pessoas nem me conhecem Mas o Senhor é quem apresenta E o Senhor é quem conhece Ontem mesmo Teve um testemunho possível Que falou Que ela de Jerusalém Orou Não foi Adriana O irmão Que foi seu vizinho Que em Mossoró O Moreno Que você Em Jerusalém Ele pediu oração E você orou de lá Foi É o irmão Marcos É Marcos Eu não lembro É Marcos Porque ele era meu vizinho Ele é Ele mora lá Mora lá Quem saiu foi eu Ele disse Que você orou E ele recebeu Foi Para a glória de Deus É para tudo É para a glória Na mão É verdade E transformada E aquela E eu tinha sonhado Com ele me pedindo oração Foi ele falou Eu disse Meu Deus O que é que Senhor eu vou orar Se ele está pedindo Eu vou orar E fui orar E depois Ele mandou uma mensagem Pedindo Eu disse É Senhor Senhor não nos deixa Confundidos Nem enganados Se o Senhor me chamou Para orar por ele Pela família Amém Eis-me aqui E assim o Senhor faz Ele é muito tremendo Ele não deixa Ele não abandona Ele não nos deixa só Quem pensar Que está sozinha Eu amo A companhia de Jesus Eu amo Quando ele diz assim Chegou um tanto Lá no quadro Vou até comentar Que você comentou comigo Que quis ficar triste Ela disse Não O Senhor tem um propósito Aí Eu disse mulher Porque Deus quer mais Intimidade com você Se ficar alguém Você não vai ter Teve um momento lá Teve lá no hotel Que a gente andou Em três hotéis Que ninguém quis ficar com você Depois o Senhor Ela disse Pastor eu me senti rejeitada Aí eu disse Mulher não fique triste não É porque tem um propósito aí Eu disse A menina não quer ficar lá Eu digo Ah Jesus Mas o Senhor sabe todas as coisas Mas irmão Mas é o propósito Porque Deus Ele tem coisas que ele Separa Ele separa Porque a intimidade que eu tenho com ele A pastora Jossanete não tem A missionária Adriana não tem É verdade Cada pessoa ele faz diferente Então aí eu vou entendendo Eu disse Ah Jesus Estou entendendo É na madrugada que ele me acorda É na madrugada que eu me levanto Que eu vou orar E ele sabe que eu não me sinto só Eu amo a companhia de Jesus É verdade Tem companhia melhor Eu só digo assim Jesus se deita aqui comigo Jesus E muitas vezes eu oro deitado Irmão Porque Deus recebe Sabe Porque Deus não faz excepção de pessoas Ele disse que nós Vai ter Quando ele falou com aquela samaritana Vai ter um tempo Que ele vai procurar os verdadeiros adoradores Irmão não tem lugar para ter um tempo Já está chegando esse tempo Já está chegando o tempo Eu vivi isso Porque eu vi ali naquele poço Eu senti aquela presença maravilhosa Eu me senti aquela mulher Eu disse Senhor eu quero dar essa água papai Que eu não quero sentir mais sede Né pastora Me dê dessa água Nós já está bebendo água Porque Jesus é quem faz como ele quer Ele tem os escolhidos dele Se ele escolheu Se ele separou Então somente faça a vontade do Senhor Ou ficar atenta A voz do Senhor Mas eu estou aqui Só para honrar O meu Pai O meu Jesus Que morreu Que deu a vida por mim Porque quando a gente Andou naquela via dolorosa Ali irmão É tão dolorido Do nosso coração Porque só quem estava Com a presença do Senhor Sentiu aquilo ali Irmão Era muito movimento Mas aquilo ali Você ia concentrado Você ia Vendo aquela cena De Jesus andando ali Com aquela cruz Irmã E foi por nós E eu chorava demais Eu disse Senhor povo Eu sei que eu estou acompanhando O inteiro Mas o Senhor sabe Por que eu estou chorando A cruz tem um efeito De quebrantamento Aleluia E a gente chegou ali No túmulo de Jesus E tudo muito assim Espiritual Quem estava Num mundo espiritual Para chorar Quem estava na casa Não sentiu nada Mas quem estava espiritual Sentiu a presença O Senhor Eu estou do nosso lado Dizendo Minha filha Você está valorizando O que eu passei Porque tem pessoas Que sabem Que conhecem a história Que sabem Que Jesus morreu Mas não valoriza Não dá o valor Divino Que foi uma vida Que sofreu Que sofreu Extremo Pastora Coisa que a gente Não suportaria É o que eu costumo dizer Que a gente Quando caminha com Cristo É você carregar a cruz É você olhar para a cruz É verdade Quando você olha Para a cruz É algo diferente É Você não olha Você não Você não olha Para uma coisa Uma coisa É diferente É você olhar ali E parar e ver Toda aquela cena E a gente caminhou A gente caminhou No espaço de Jesus Foi verdade E eu quero agradecer Minha oportunidade De estar aqui A pastora A missionária Adriana E que valeu a pena Tudo Valeu a pena Tudo Valeu a pena A viagem Demorada Mas valeu a pena Eu vou Se Jesus preparar Eu vou de novo E digo para cada um Que tiver desejo De um coração Creia Porque Deus Ele é quem Realiza os milagres Não a gente Ele abre porta Ele escancara a porta Na minha e na sua vida Para fazer o desejo Porque ele diz Que conhece Aquele que o ama Ele diz assim Que é galardoador Dos que o amam Ele presenteia Porque ele conhece Nosso coração O homem vê A nossa aparência Mas ele conhece O nosso coração Ele que esquadrinha É ele que esquadrinha Ele sabe o amor que você Porque ele perguntou A Pedro Se Pedro amava Ele por três Aí pastora Ele sabia que Pedro amava Mas ele perguntou Porque ele queria Porque Pedro ficou Tão desconfiado Que ele disse Senhor tu sabes Será que ele não sabe O que tem dentro Do nosso coração Que é amor por ele Que Deus entrega Na nossa vida Corpo, alma e espírito Para servir a ele Aleluia Irmão Não tem placa de igreja Não tem Dedominação É o amor Que ele quer Que a gente seja Aleluia A gente seja Como ele era Ele amava Olhava A gente tem que pedir Senhor Me ensina a olhar Como tu olha Para o meu irmão Tem de misericórdia Pastora Para aqueles que nos perseguem Para aqueles que nos afrontam Senhor tem de misericórdia E a transformação E a transformação Da nossa alma É verdadeiramente isso É você olhar Eu não estou falando De jeito Que hipocrisia Não Estou falando Porque o Senhor Me ensinou A suportar E dizer assim Senhor Eu oro por ele Eu oro por ela Porque Ele até nem sabe O que está dizendo Por muitas vezes É por É por Doutrina humana Jesus não tem Doutrina Doutrina É a palavra do Senhor É verdade Mas nós estamos aqui Pastora Na humildade Na sinceridade No amor Porque se não existe amor De nada vale De nada Eu estou aqui A essência A essência é quem diz Então Eu quero sentir esse amor E não vai ser o homem Que vai me calar De eu falar do amor do Senhor Aleluia Eu amo o meu Jesus E ele Ele vai ser a minha bandeira Ele vai ser até o fim da minha vida Vou falar dele E só se ele não quiser Ele calar a minha boca Mas Ele é quem vai fazer Não vai ser o homem Então eu estou aqui A agradecer Pastora Pela oportunidade E a cada um que está aí Que Deus venha abençoar E eu profetizo o curo Eu profetizo Aleluia Eu profetizo Vitória Receba a igreja Em nome do Senhor Jesus Que ele venha fazer Por este canal de bênção Aquilo que eu não posso A pastora não pode Mas tu podes A missionária não pode Mas o Senhor Tem pessoas aí pedindo Para oração Para eles que estão internados Em nome de Jesus E os hospitalares Aqueles que estão Pai neste momento Clamando Mas que o Senhor chega Nós já creio Que o Senhor já está Providenciando Cura Milagres Resposta Pai Porque isso é um Deus De providência Aleluia Isso é um Deus De milagre É um Deus de cura É um Deus Que faz o impossível Para os teus filhos Nós já glorificamos E engrandecendo O teu nome Aleluia E as meninas Mandando tchau Para mim A sonha É sim A sonha Beijo Eu não vou dizer O nome de todos Que eu vou esquecer Mas todas Que tiveram conosco É verdade Abraçada Olha Abraçada Saudada Eu vim até aqui Até em Mossoró Vocês não puderam Mas eu venho Representando a cada um Amém Um beijo no coração Obrigada Amém Deus Você mora no meu coração Que Deus abençoe E continue sendo Essa mulher Que ama A Jesus Cristo Que gosta de estar Na brecha Cadê a minha missionária Para continuar Aí ó Aí a Adriana Vai contar também Né Adriana Agora a gente não quer contar Hoje é tarde De milagre Milagre que aconteceu Na Terra Santa Em Jerusalém E se aconteceu lá Você pode receber O seu milagre hoje Basta então somente Crer Que o seu milagre Já está sendo Providenciado Gerado Então crer Se você crer Já tem uma poção Do milagre Missionária Adriana Karina Você está tudo chorando Chega Vem cá Vem cá Amor Vem 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 Eita que choro Olha aqui ó O maior milagre da minha vida Olha que Deus me deu Ô milagre feio Adriana agora vai contar Um milagre Pastora Qual deles? Eita Então você que tem seu milagre Então você que tem seu milagre Receba Só um pouquinho Para você Vem para fora Fica melhor Virar assim Igual de Adriana Igual de Adriana Sim Pronto Foram muitos os milagre Foram muitos os milagres Ana Você já esteja acompanhada Em nome de Jesus Quero falar de milagre Rapidinho Fale a minha filha Ano de 2018 Não vou contar de 2018 Até agora não Porque é chão Viu irmãos Mas no ano de 2018 Foi gerado No meu coração Eu acredito Pastora Jossanete Que todo crente Que ele ama a Bíblia Quando ele está lendo a palavra Ele se vê Na história Ele entra na história É como se ele estivesse ali vivendo E eu Sempre amei a palavra de Deus A paixão pela palavra de Deus Cada Bíblia que eu ganho de presente Eu abraço Eu choro Eu agradeço a Deus Porque eu amo a palavra de Deus E quando foi no ano de 2018 Que os nossos pastores Foram para a primeira caravana Da vida deles E a gente aqui Eu acompanhava Cada vídeo Não perdia nada Eu ficava na expectativa Dos pastores postar E eu vivia, Luciana Como se eu estivesse ali E eu chorava E eu dizia Deus Eu desejo A gente já Eu já acompanhava Alguns historiadores Que falam de Israel Que tem seus canais E quando a gente tem Eu particularmente Quando tinha alguma dúvida Às vezes ia lá Tirava dúvida Que nós temos muitas dúvidas E então Quando os pastores foram Foi acendido Assim de uma forma Muito grande Esse desejo De estar naquela terra E eu fiz o que Ana fez Propor-se a orar ao Senhor A palavra de Deus nos diz Lá em 2 Samuel Que Ana Ela se propôs em orar Aleluia Pelo seu Samuel Aleluia E eu quero dizer Para você Que quer viver Os milagres de Deus Sem oração Vai ficar difícil É verdade Você precisa orar É querer a bênção Com palavras Ou sem palavras Porque oração Não é só aquela Que as palavras saem Porque a palavra Diz que Ana Não saia a palavra Da sua boca Ela só balbuciava Aleluia E mesmo se você Não balbuciar Deus conhece Mente e coração Ele conhece você Por dentro e por fora Gêmei e desespremei E eu me propus a orar Por este milagre Na minha vida Eu tinha que orar irmão Porque quando a gente Fala de recursos Não tínhamos Se eu fosse olhar Para os meus recursos Eu não tinha nem Começado a orar Luciana Mas eu não olhei Para as minhas dificuldades Para os meus recursos Eu apenas orei E quando foi em abril De 2019 Fui para um congresso De mulheres Aqui em Fortim Pastora Sara Pastora Arruda Amo vocês E lá naquele congresso Ali eu vi a pastora Aparecida Borges Que era pregadora Testemunhando Já eu tinha ouvido Ela falar antes Que Israel Não era para quem Tinha dinheiro Mas para quem Desejava e tinha fé Eu digo Jesus eu tenho os dois Eu desejo E tenho fé Mas o principal Não tenho Que é o recurso Mas eu fiz questão De dizer Tome posse Porque palavras Que são proferidas De homens e mulheres De Deus Têm poder A palavra de Deus Diz que Elias orou E sobre a palavra dele Não choveu Elias era um homem de Deus E quando a pastora Jossanete Estava profetizando Aqui eu disse Tome posse Porque está saindo Das palavras De uma ungida De uma mulher De Deus Então você precisa Crer naquilo que Deus Daquilo que sai Da boca Dos profetas De Deus Você precisa crer E quando eu estava Naquele congresso Aninha estava lá Anunciando a caravana E eu pela fé Peguei aquele cartaz Eu guardei esse testemunho Porque eu queria contar Depois que eu vivesse Meu milagre Que era tanta peleja Irmão Porque por muitas vezes Eu duvidei Até questionei com Deus Por que o Senhor está deixando Eu orar por isso Eu não vou Um negócio difícil desse Jesus só olhando Lá do céu Eu coloquei lá A pastora Luciana 27 de 4 de 2019 Gerando o meu milagre Eu disse Deus Eu vou orar um ano Porque no próximo ano Iria ter o Remy Que era esse Retiro espiritual De mulher Se precisar E a pastora Luciana Que é uma benção Foi pronto Pronto Daquele ano Eu peguei ali Em 2019 E eu peguei aquele cartaz E no momento ali Muitas pessoas já se inscrevendo Eu disse Jesus eu não vou me inscrever Porque eu já vim Para esse Remy Porque Deus me abençoou Fui abençoada Para estar lá Eu disse Jesus eu não vou me inscrever não Mas eu peguei aquele cartaz Eu trouxe ele para casa Coloquei ele debaixo Do colchão da minha cama Que é meu altar No meu quarto Luciana eu peguei ele E botei Gerando o meu milagre Eu disse Vou orar um ano Vou orar até o próximo Até o reino do próximo ano Só que aí veio a pandemia A caravana Não pôde acontecer No ano de 2020 Também No ano de 2021 Reflexo Consequências da pandemia Mas eu orei Um ano Assim como eu havia Prometido ao Senhor E eu confesso dizer Irmãos Que por muitas vezes Eu questionava a Deus Porque eu dizia assim Deus Me dê pelo menos um sinal Que eu tenho que ficar orando Jesus me dê pelo menos Um sinalzinho Que eu vou Luciana e Jesus Era calado Eu Jesus Deixa eu sonhar Comprando uma mala Deixa eu sonhar Entrando num aeroporto Num ônibus Deixa eu sonhar voando Jesus me dê só um sinal Não tinha nenhum sinal O céu era calado E eu chorava E eu dizia Eu vou tirar esse cartaz daqui Eu não vou orar mais Porque eu estou orando Por uma coisa tão difícil Por uma coisa tão difícil Mas eu continuei orando Irmãos Mas teve um dia Que já próximo De eu encerrar A minha campanha Eu dizia assim Jesus O Senhor fala alguma coisa comigo Eu vou parar no meio do caminho Irmão Orar um ano Não é fácil Mas sem nenhuma evidência Eu não recebi Nenhuma profecia Eu só tomei posse Das palavras Daquelas mulheres de Deus Tomei posse também Do que o meu pastor Chico Chagas Falou quando ele chegou De Israel Que ele disse assim Luciana Eu profetizo Lá na igrejinha Que muitos irmãos Da pão da vida Vão pra Israel E vão ganhar Suas passagens Eu levantei a mão Com os olhos fechados Luciana Eu levantei a mão Com os olhos fechados Porque o povo não dizia assim Essa doida levantando a mão Tô rai pra cantinho Mas eu olho Eu tomei posse Das palavras da boca Do anjo Da casa do Senhor Ali Aleluia Que foi combustível Pra mim Que foi gerado No meu coração E eu ia ouvindo E aquilo ia sendo gerado No meu coração O desejo só aumentava E eu lembro Que já perto de terminar O meu propósito E eu já em agonia E chegando próximo A caravana ia ser 2020 Aí eu lembro Que num ciclo de oração Eu Numa angústia Tão grande na minha alma A essa mulher de Deus Irmãos Olha Irmãos Aleluia É pra glória de Deus Porque é Deus quem faz É tão usada por Deus É assim com Jesus Olha É assim com Jesus Ela colocou só a mão Na minha coxa Com os olhinhos fechados E disse assim Você vai pra Israel Você lembra a pastora Ela nem sabia O pastor não sabia A pastora não sabia Meu marido não sabia Ninguém sabia Eu nunca pedi Nem a eles Nunca dei nenhuma evidência A eles Que eu estava orando Porque era um atrevimento Eu sem nada na vida Desempregada na época Num vale tão terrível Né Então assim Ali foi só eu e Deus E aquilo ali Pra mim foi uma resposta Irmãos E antes de E no mês que eu ia terminar A campanha Eu recebi a notícia De que minhas passagens Já estavam sendo pagas Ó Não só minha Mas também do meu esposo Deus faz a lei Do que pedimos Deus moveu O coração de um anjo Lá do outro lado do mundo Que não sabia da minha história Que não sabia da minha vida Eu não tinha nem contato Nem amizade O contato era só pelo calcente Um anjo Mulher de Deus Uma mulher de Deus Um passarinho lindo Eu achava difícil Pra mim Quando disse eu e Alex Mas eu nem orei por ele Porque eu achava difícil Você queria e só era Não paixona Porque eu desacredo Irmãos Você sabe Aquela fé vacilante Porque tem dias Irmãos Tem dias Que nós estamos Igual a Davi Corre pra cima Do gigante Em nome do Senhor Mas tem dias Que a gente está Que nem Elias Dentro de uma caverna Se temos fragilizado Não existe super crente Não existe super homem Não existe super mulher Temos aqueles dias Senhor De questionamento Às vezes até de dúvidas Nós passamos por isso Irmãos Mas quando eu recebi Essa notícia Irmãos Mas aí Foram tantas dificuldades Foram tantos os problemas Quando aconteceu o problema Do meu CPF Já nos 45 Do segundo tempo Quando eu falei Com a pastora A pastora Minha filha Como mulher crente Essa minha pastora Meu Deus Essa mulher é muito crente Meu Deus Você vai desistir agora Eu já fui Eu já com desespero Pai joiro Pelo amor de Deus A pastora Pare com isso Nessa calmaria Cadê a sua fé Nessa fé Pare com isso Mulher Você vai Desde coisa Eu no ápice Da Né O que você queria ouvir Né Era Mas era Tanto problema Tanto problema Era tanto contra Era tanto contra Não era nada favorável Irmão Era um problema Por cima de problema Dizia Jesus Eu estou vendo Todo mundo celebrando Se ajeitando Jesus E eu É só choro É só angústia É só problema Só problema Mas Porque o céu Já sabia O que estava preparado Para mim E meu esposo Viver ali Naquela terra E vivemos Momentos maravilhosos Nós seguimos Os passos de Jesus E tem mais E tem mais Que eu não posso deixar De esquecer isso aqui Quando eu peguei o cartaz E disse assim Gerando o meu milagre Israel Eu disse Deus Já que a gente está Nesse assunto Eu queria lhe pedir Só mais uma coisinha Eu só quero ir Se for com o pastor Chico Chagas Atrivida Eu não quero ir Com outra pessoa Porque foram As palavras Desse anjo Desse homem Usado por Deus Que trouxeram Vida Para minha vida Que trouxeram Esperança Que olhem Através das palavras Desse homem Dessa mulher De Deus Que Deus Nos colocou Na minha vida Só sabe o valor Da vida Quem já teve O desejo De desistir dela Só sabe o valor Da esperança Quem um dia Se viu sem esperança Só sabe o valor Da restauração Quem perdeu tudo E não tinha esperança De vida De nada Então eu disse assim Deus Se um dia Eu for para aquela terra Eu quero ir com meus pastores Jesus Eu não quero ir com outra pessoa Eu quero ouvir O meu pastor Porque pastora Luciana Quando o nosso pastor prega É aquela palavra Que Jesus Cristo pregava Que quando Jesus Cristo pregava Derretia o coração das pessoas Jesus Cristo Ele falava com tanto amor Com tanta clareza Que as pessoas entendiam As pessoas ficavam com fome Com sede Esqueciam o tempo Ficavam horas e horas Escutindo Jesus Aleluia Porque era um evangelho simples Era um evangelho Cheio de amor Era um evangelho Que trazia cura Era um evangelho Que trazia transformação E foi esse evangelho Que foi pregado para mim Eu disse Deus Se não for pedir demais Perdoe aí Minha ousadia Mas eu quero ir Com o meu pastor E quem foi que disse Que Deus não realiza Desejo do coração De crente Que se atreve A pedir a Deus E Deus levou a minha Meu marido Para estar lá ouvindo Quando o pastor Começava a pregar Eu já estava chorando Eu chorava na entrada Na saída Durante e depois Você é suspeita Desejo de Deus Você acredita para a gente Mas é desse jeito Pois é, paixão Com clareza Porque Deus não julga Deus dá livre Deus dá refrigério E cada palavra Que o nosso pastor Ministrava ali Derretia os Derretia o meu coração Né A gente estava Nós caminhamos Irmãos Dentro da Bíblia Nós estávamos ali Meu Deus do céu E ouvindo aquelas palavras Que geraram ainda mais E quando a gente vem A gente vem mais crente A gente vem Vem, vem, vem Missionária Qual foi o momento Mais especial Para você Nessa caminhada Com Jesus Aos passos de Jesus Qual foi a melhor parte Que Eu sei que foi Todas que você Foi a mais chorona Fora Edilene De São Paulo E outras Mas ela era direta Mas qual foi O melhor momento Que você Marcou na sua vida O O Em primeiro lugar Pastora Eu não vou dizer O primeiro O empate Assim Foi lá naquele barco Porque eu senti Jesus ali conosco Ali foi forte Todo mundo Inclusive O que estava cantando Né Senti que aquele ali Teve um renovo Ele precisava De um renovo Ele até mesmo Disse Que aquele momento Ali conosco Com a caravana Não era nós Foi um momento Único Um momento Que ele disse Que não sentiu Com ninguém Como o nosso Nenhum A outra caravana Então era Era comunhão Era essência A gente A gente estava Vivendo Verdadeiramente Os passos Com Jesus Lá em Marcos No evangelho De Marcos Ele relata Que Quando Jesus Dá uma ordem Para os discípulos Ir para o mar Aí Jesus Dá uma ordem Vão Depois eu vou Depois eu vou Eu vou para o monte E lá no mar Mesmo Mar da Galileia São montes altos E Desde o ano passado Eu e minha família Nós estávamos passando Um vale tão grande Tão grande Que eu cheguei a perguntar Se a vitória não vale O Senhor está vendo Jesus O Senhor está vendo E Deus me deu Essa palavra Ainda me deu um louvor Nessa palavra Meu Deus Sônia está dizendo Meu esposo quer ir Eu não Eu não sei Ai meu Deus Eu não sei Vá É outra Sônia Essa daqui é outra Sônia Eu sei Mas vá me investir Vá viver A experiência Vá sim Eu estava ali naquele mar Eu dizia Jesus Que montanhas altas Né E Quando eu estava ali Dentro daquele Daquele barco Eu dizia Jesus Como era que o Senhor Vinha os discípulos À noite Que era escuro À noite Eu vi que era escuro Você não via nada Mas a Bíblia diz Que ele estava lá No monte orando E vendo os discípulos Em dificuldade E Jesus dizia assim Ai minha filha Todo aquele processo Que você passou E que você muitas vezes Perguntou Se eu estava vendo Eu estava vendo Nenhum deles Passou desapercebido Mas era necessário Meu filho Que você passasse Para que hoje Você estivesse aqui E eu olhava Ao redor daquele barco Eu dizia Jesus O Senhor está vindo Em que direção Dali Dali Porque quando a gente Fechava assim os olhos A sensação é que Jesus lá vinha Ele Luciana Caminhando E eu tenho certeza Que não foi só eu Que senti Jesus Ali dentro daquele barco Aleluia Jesus estava lá Naquele barco Aleluia E quantas tempestades O Senhor acalmou Para que a gente Pudesse viver Desfrutar Foi um derramar Tão grande Ali Foi um poder Tão grande Ali E antes da gente Chegar no Eu desejei muito Ver o mar da Galileia Porque foi lá também Que Jesus foi se encontrar Com Pedro E essa foi uma palavra Que trouxe muita cura Para o meu coração Porque eu havia negado Jesus Eu saí da presa de Jesus E foi para o mundo E o pastor Pregava muito Essa palavra Quando Jesus Interrogava Pedro Pedro Tu me amas Aleluia E pulhar ali Naquelas margens Ali Pedro dizia assim Senhor tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E quando eu voltei Para Jesus Eu dizia Senhor me perdoe Porque um dia Eu te neguei E toda vez Que o pastor Pregava essa palavra Meu coração Ia sendo curado Meu coração Ia sendo sarado Sarado Porque o meu processo De cura Demorou anos Tinha uma rotura Na minha alma Que não tinha nada Que curasse Que eu não deixava Eu não aceitava E todas as vezes Que o pastor Ministrava essa palavra Ia sendo curada Tem cura Que o senhor Faz assim Mas tem curas Que são mais demoradas Porque você precisa Viver o processo É verdade Então o senhor Ministrou Então eu Eu vivi Tudo aquilo ali Quando a gente Ia chegando no hotel Meu esposo é testemunha Eu disse Deus Eu não sei nem Se eu ainda estou Com tanto crédito Assim porque o senhor Está me ouvindo Assim mas Jesus Deixa eu ficar Num quarto Para eu ficar De frente para o mar Porque eu quero Orar de frente Para esse mar Porque eu quero Ficar olhando Para esses montes Lá de onde o senhor Olhava para os seus discípulos Pastora Jossanete O senhor nos deu um quarto De frente para o mar Da Galiléia Eu chorei tanto Ali naquele quarto Não foi só para você não Para muitos Gente olha aí Mas o senhor Realizou Os desejos Do meu coração E depois foi no Pocinho E depois foi no Pocinho de Jacó No túmulo Vamos deixar o Pocinho de Jacó Para terça-feira Terça-feira tem Pocinho de Jacó Não é? Pocinho de Jacó Terça-feira Gente Quando eu digo para você Que essa foi uma privilegiada Então hoje você recebeu o seu milagre Você que deixou de lado o seu sonho Você tem a oportunidade hoje De renovar De crer que o nosso Deus realiza sonho Você que está com sua Não importa o tamanho É Você está com Está aí gente pedindo oração Pela Pela saúde Outro pedindo oração Pela família Então Compartilhe Creia Faça esse propósito com Deus Como a pastora Luciana já falou É você e Deus É necessário que tenha alguém Que pague o preço Ter alguém que creia Que o nosso Deus vai fazer Você não está só Nós nunca ficamos só Porque nós temos um Deus Um soberano Que ele vela por cada um de nós Ele não dorme Ele não mudou e nem vai mudar Aleluia Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre Glória a Deus Então creia Compartilhe Leve para um amigo, para um vizinho Compartilhe essa obra Esse canal de bênção Isso aqui Você pode achar Não, estou aqui Só Você está só Entra e sai Dê seu like Compartilhe Que você Neste momento Você pode estar salvando uma vida Nesse momento Como tem pessoas que dizem Eu estou pedindo socorro E o socorro Vem através da sua vida Um simples gesto De você compartilhar E crer Que o nosso Deus vai fazer Você pode não ver hoje Mas você vai ouvir um dia Como dois Muitos anos atrás 2018 Quantos anos? 3 anos 3 anos Isso 3 anos E hoje ela está aqui Contemplando E tem mais Como ela tem muitos No canal Do pastor No culto do lar Eu creio que no programa Da pastora Anjo Nos outros programas De marca Todos que estiveram lá Mas ele está só lá Não Ele está aqui Basta que através Desses testemunhos Você veja a grandeza Do poder de Deus Na minha vida E na sua vida Então você que engavetou sonhos Nessa tarde Nessa noite Decidisse de noite Receba o seu milagre Nós não sabemos Mas o nosso Deus sabe E o nosso Deus Nesse momento Está aí Do seu lado Visitando Diga pra ele Eu creio no meu milagre Eu creio no meu milagre Eu creio que os meus sonhos Vão ser realizados Glória a Deus É isso que agrada O nosso Senhor Jesus Cristo E as horas se foram Missionadas É verdade Nós passaríamos Aqui a noite Deixa ela concluir Pra nós Agradecermos Esse Deus E se Deus assim o permite Nós estaremos Terça-feira Até amanhã O nosso culto profético Que pode também Ser testemunhado Até uns pocinhos E na maneira Que nós vamos passando Basta que você compartilhe Vá divulgando Essa obra linda Esse testemunho Que vai edificar Que vai renovar Que vai transformar Que vai avivar Pessoas Que venham crer Que Deus existe Que Deus realiza Só Missionada Eu quero agradecer a Deus Pastora Pelo amor Com que nós fomos recebidos Lá em São Paulo Pelo nosso pastora Ela está aqui Minha pastora Cida Nossa pastora Cida Ela está aqui Está sim Ela já estava aí Falando Nos nossos irmãos Que são pão da vida Sonha Família Todos Nos recebeu com tanto amor Que nos constrangiu Porque Uma sonha Renata Porque se a gente For citar Eu não gosto Mas Deus sabe Que nós somos assim Acolhidos Com amor É como disse É como disse A gente viveu Verdadeiramente A presença De Deus Porque quando a gente Olha O mover O tratar A gente sabe Que é a presença Que é o toque Que é o amor De Deus É verdade E não para Pastor Cida Pastor Henrique Amo vocês Amamos vocês Nossos irmãos Pão da vida A distância Foi muito bom Conhecer cada um de vocês A gente não imagina O quanto Mas é Deus Que coloca amor O amor no coração Parece que ele conhecia Júlia Júnia Silva Está dizendo Eu tinha parado De sonhar Há muito tempo Quando recebi Os vídeos Da caravana Deus despertou No meu coração Sonhar Com a terra santa Eu Eu ia Eu quero ir Na próxima Minha amiga Aqui as moderadoras Colocando A próxima caravana Do próximo ano Então Se você deseja Você já está Na porta Então Deixa Deus fazer Deixa Deus realizar Amém Missionária Está aqui ela Pastora Cida Amo vocês Pastor Henrique Minha pastorinha linda Nos recebeu Com tanto Tanto amor A comida da pastora Meu Deus É uma delícia Foi uma honra Foi estarmos com vocês Obrigada Cida Se exige Nosso pastor Já está aí Vamos embora Vamos não Está tão bom É tão bom Maravilhoso Mas vamos embora Terça-feira Em nome de Jesus Vamos orar Vamos agradecer a Deus Vamos pedir ao Senhor Que cada pedido Eu tenho certeza Nós vamos agradecer Vamos entregar Mas eu tenho certeza Que já no início Dessa programação Dessa palavra Desses testemunhos Deus já fez o mover Você crê Adriana? Em nome de Jesus Venha orar conosco Vamos orar E agradecer a Deus Que eu creio Que Deus fez o mover Através da palavra Através dos testemunhos Através do louvor Deus já fez o mover E na próxima terça-feira Eu digo Você tem vergonha De glorificar o nome do Senhor De achar que é besteira Não faça isso Porque o que me marcou Lá em Israel Sempre da primeira Como na segunda Mas a segunda Já foi mais marcante Nós aqui temos a liberdade De glorificar De cantar De gritar De dizer que Ele é bom De extravasar O nosso clamor por Deus E tem momento lá Nesse planado Em muitos lugares Que você tem que segurar O seu coração Em tempo de explodir Você não pode dizer Então vamos viver Esses momentos Que Deus nos proporciona De dizer o quanto Ele é bom O quanto Ele é fiel O quanto Ele é poderoso O quanto Ele nos ama Vamos ser gratos E não perder a oportunidade De engrandecer O nome do Senhor Então testifique Testemunhos Diga que Ele é bom Diga o que Ele fez Na sua vida Que agrada ao Senhor Que vai chegar o tempo Se você ficar calado E não poder Engrandecer o que Ele fez Na sua vida É horrível Quando o pastor Disse assim Adriana Vem cá Aqui Você nem se ajoelha E nem chora O pastor É terrível né Que coisa difícil O Senhor está me pedindo Aqui Você nem chora Nem se ajoelha Onde está bom Meu pastor Em nome de Jesus Vamos orar Era necessário Vamos agradecer O Senhor Nesta tarde Pai Obrigado Por esta oportunidade De estarmos aqui Glorificando Engrandecendo Em nome de Jesus Pai Nós te pedimos Neste momento Senhor Que cada um Cada petição Petição de cura Petição de resposta O Senhor venha fazer Pai Nós já agradecemos E cremo Como eu já falei Paizinho querido Que o Senhor Já fez o meu ver Pai Nós te pedimos Pelas tuas bênçãos Sobre os moderadores Por aqueles que abençoam A tua obra Que o Senhor venha também Pai Abençoar o teu anjo Aquele que o tem levantado Aqueles que tem Pai Contribuído Para que essa obra Cresça Se as vezes Até sem nos conhecermos Mas o Senhor Tem o teu toque especial Pai Abençoa Multiplica Nos guarda Senhor Faz o teu mover Neste início de noite Pai Visita A cada um Que neste momento Pede socorro Pai Porque nós não sabemos Mas nós Servimos a um Deus Todo poderoso Que é o Deus De longe O Deus De perto É o Deus Que cura O Deus Que salva O Deus Que supre É o Deus Que faz todas as coisas Nós te agradecemos Por este momento Pai Já te pedimos Se for da tua Permissão Pai Nós estaremos aqui Terça-feira Para glorificar E engrandecer O teu nome Obrigado pelas nossas vidas Obrigado pelas tuas filhas Que veio aqui Colaborar Pai Continua conosco Abençoando Guardando E guarda este lugar Que é teu Pai Que venham Pai Fazer Conforme o teu Querer Cada dia mais Porque o que queremos É estar No centro da tua vontade E fazer o que é a praia Senhor Continuando Pai Os que vão Beijo 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 Minha gracinha Linda Nosso passarinho Lindo De Jesus Vamos embora Até terça Cida Te amo E se tem mais Logo a noite Com a campanha Do nosso pastor Minha pastorinha Cida Cida Beijo Você quer ela lá, Cida? Queira, não. Queira, Cida. Eu de novo. Ei, quem é que tá aí, amor? Pode ligar aqui. Eita, não. Eita, fiz errado. Cadê o Coisa? Ai, ai, ai. Calma, Paty, vai. Gente, com louvorzinho, peraí. Lu, cadê nosso pastor? Calma, Paty, aqui, ó. Peraí, minha filha. Vamos assim, ó. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Vamos continuar na face, fácil com o Senhor. Aleluia.